Teus colegas, que não são da segurança pública, não trabalham, não operam, você já teve, quando você foi fazer os seus cursos, seu mestrado, enfim, discussões com essas pessoas, querendo mostrar a realidade? É, já tive. E é muito curioso, quando eu cheguei no mestrado, eu sempre me apresentei como policial penal. Nunca foi motivo de esconder. Tenho o maior orgulho. Tenho o maior orgulho. Deus me deu a melhor coisa que podia me dar, um cargo público, fazer o que eu gosto, realizar o meu sonho de criança, que era ser polícia. Então, tenho o maior orgulho. Então, eu chegava lá nas apresentações, eu percebia algumas pessoas olhando com um tipo de preconceito. Mas porque eu era policial penal. no ambiente acadêmico, onde o cara é polido, o cara está arrumadinho, ainda mais no ambiente de mestrado, o cara é polido direitinho. E eu dei sorte de cursar um mestrado muito bom, com pessoas de notoriedade. Então, eles me olhavam assim. Só que, quando eu começava a falar, eles, no início, eles pensavam assim, pô, o que esse cara, o cara do porrete está fazendo aqui? Devia pensar, eles deviam pensar isso, né? O que esse cara que anda com um porrete na mão, batendo nos outros, está fazendo aqui? Esse chupro. Deve estar armado. com um fuzil dentro das casas. Eles deviam pensar isso. Só que, conforme eu fui falando, isso foi ficando desmistificado. Eles passaram a perceber e falaram, pô, esse cara tem qualidade. Esse cara aí, pô, ele sabe trocar uma ideia, ele sabe debater. E aí, aquela autoridade que eu te falei, ao longo do mestrado, eu conquistei. Lá no mestrado. Quando o assunto era ligado a direito penal, processo penal, execução penal, inteligência, era eu que tinha que falar. Eles falaram, não, agora vamos deixar eu vir a falar. Porque eu me tornei, para eles, ali, o cara desses assuntos. E, no ambiente de mestrado, são profundos debates. A proposta é essa mesmo, é cada um enriquecer o outro com o debate. Cada um trazer um pouquinho para juntar. E isso, de fato, aconteceu. Eles, com certeza, mudaram a opinião deles. E hoje, eles têm certeza que o cara que é o policial penal, ele não é o cara do porrete na mão. Ele é o cara que escreve 20 laudas sobre um determinado assunto. É, eles se mantêm distante disso e veem o policial como um cara truculento. Muitos se mantêm, não sei se, às vezes, muitos advogados que só vêm um lado, só vêm o lado do preso. É, um exemplo, vou te dar um exemplo do cara que não tem o conhecimento empírico. Aí, vai falar de limpeza na cela do preso. Ah, porque o ambiente é sujo, tem rato. É, tem, porque eles deixam o resto de comida. Eles deixam lá o resto da quentinha. Não tem como ser limpo. Não tem faxineiro. Ah, nossa, tem que, o preso tem que ter um ambiente limpinho, um ambiente salubre. Tem, mas aí você tem que educar ele. Tem que falar pra ele que ele não pode jogar o resto de comida pela grade. Mas o cara que estudou, só estudou o direito, que sabe, como eu também sei, que o preso tem que ter um ambiente limpo, um ambiente salubre, ele nunca foi na cadeia e nunca conviveu lá pra saber que quem joga aquela sujeira lá não é o policial penal, é o preso. O cara que destrói a cela e transforma aquele lugar lá num lugar feio, que parece uma masmorra, é o próprio preso. A cela, o presídio quando tá pronto, a cela tá bonitinha, tá pintada. É, aí o cara vai lá, quebra, picha, sei lá, faz o quê, faz um monte de buraco, aí fica parecendo um queijo suíço, é ele mesmo que faz. Aí o rato entra, entra porque ele fez um buraco. Tá sujo porque ele não limpa. Tá sujo porque ele não limpa, porque ele deixa resto de comida, porque ele deixa amontoado um monte de coisa na cela dele, aí não tem como. O cara com conhecimento acadêmico, conhecimento empírico, ele consegue ver essa realidade. E aí o que ele vai pensar? Como é que eu soluciono isso? Ele tem que pensar numa solução, já que ele tem os dois conhecimentos, né? O cara que tem só o conhecimento acadêmico, ele nunca vai resolver. Ele vai só dar entrevista e parecer inteligentão, fomentar, fomentar... Vai falar uma utopia ali. Vai falar uma utopia, fomentar ativistas de direitos humanos extremistas, e não vai resolver o problema. Ele não vai resolver até hoje, né? Acho que o presídio vai ter uma faxineira lá, que todo dia vai faxinar um cara para reformar o buraco que eles fizeram na parede. Uma vez eu vi uma defensora falar para um diretor, ela falou assim... A cela não tem janela. Aí o subdiretor falou assim, a senhora já viu alguma cadeia no mundo com janela? Como é que vai ter janela? Tem que ter grade, pô. Se tiver janela, o cara pula. O cara foge. Tem que ter grade. Aí falaram, mas... Só a grade, o cara não está livre das condições do tempo. Beleza, então vamos pensar numa solução. Mas grade tem que ter. Vamos pensar numa solução. Como é que a gente vai tampar isso? Porque no frio é frio pra cacete, né? Aí tem que pensar numa solução. Mas não dá para você botar uma janela e tirar a grade. Deixa a grade e arruma outro jeito de tampar. Tampar com acrílico, sei lá, igual nos Estados Unidos, né? Aquelas paredes de vidro grosso, blindado. Tem que pensar numa solução, né? Já que querem que o preso não sofra as consequências térmicas do clima do Brasil. Tem que pensar numa solução. Não é tirar a grade, pô. Isso aí é maluquice. Mas enfim, estamos cansados de ver um monte de gente indo. Acho que eles contratam de propósito. Vê que o cara já foi polícia, dificilmente contratam. Assim, tipo, grandes emissoras. Acho que é a única aí que... Uma ou outra, assim, que muda, né? Não vamos generalizar, né? Mas as emissoras, acho mais... Uma viés de esquerda, costumam não buscar a realidade. E que eu acho que prejudica até ela. Seria legal se essas emissoras colocassem um cara lá que viveu... Sim, que viveu de fato, né? Daria, até pode rolar um debate legal entre um que pensa diferente. E principalmente da polícia penal, né? Porque a gente tem poucos representantes hoje com voz, né? Com fala, né? Então, precisa expandir um pouco mais. Os policiais penais precisam buscar ali um aprimoramento acadêmico, buscar academia, buscar os locais de discussão, participar de grupos de pesquisa, participar de grupos de discussão para trazer o conhecimento deles, né? Trazer o conhecimento que eles têm na prática para quem tem conhecimento acadêmico e aliar uma coisa a outra, né? Isso é muito importante. Eu bato muito nessa tecla. A formação é muito importante. Seja a formação para ser policial, a formação operacional, quanto a formação teórica. O cara tem que ter, né? Eu tenho o maior orgulho de ter participado das últimas turmas de formação. Participei, né? Eu leciono lá na Academia de Polícia, Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penitenciária. Eu coleciono lá. Tenho o maior orgulho de... E o tempo que eu fiquei lá de coordenador de ensino e pesquisa, foi a formação da maior turma que teve lá nesses últimos anos. Eu estava com eles lá todo dia. Foi uma turma boa que eu convivi bastante. Eu botava para fazer reflexão todo dia, né? No auditório. Onde tivesse espaço, eu botava para fazer reflexão. Foi bem legal. Uma experiência, porra, muito bacana. Que é minha segunda paixão, né? Eu sempre quis ser policial. Sou apaixonado por isso, né? Tanto é que eu me dedico ao extremo a essa atividade, né? Hoje na inteligência, né? Vou na folga, vou no feriado, vou em qualquer dia. Então, é a minha primeira paixão. E tem a minha segunda paixão, que é a docência, né? Que eu descobri... Descobri de 2014 para cá. E comecei a dar aula em casa para pessoas que não podiam arcar financeiramente com o curso preparatório. Eu estudava para concurso. Na verdade, estudo até hoje, né? Hoje eu busco Ministério Público, Magistratura. São os cargos que eu busco hoje, né? Mas continuo estudando também. Então, eu tentava repassar o meu conhecimento para essas pessoas, né? E comecei em 2014. E me apaixonei completamente. E aí comecei a dar aula em cursos preparatórios. E a gente segue, sigo até hoje, né? Aí fui fazer o mestrado. É uma paixão... É legal você ter esse contato com a galera que está fora e que está louca para entrar. É, é uma paixão que eu tenho, né? É uma paixão que eu tenho com essa docência. E eu gosto de dar aula para iniciantes. Eu gosto de ver o brilho no olhar do cara. Cara, quer ser polícia. E eu vou lá e vou ajudar a vida dele. Eu tenho um grupo no WhatsApp hoje de aulas gratuitas. Esse grupo tem atualmente 160 pessoas. E aí, semanalmente, eu dou uma aula gratuita lá, de acordo com o meu trabalho, né? Com as minhas aulas, com o meu trabalho na Polícia Penal. Eu reservo sempre um diazinho para dar uma aula gratuita nesse grupo, geralmente à noite. E eu faço pelo... É online, né? Eu posto lá o link e o pessoal entra e eu dou essa aula para o pessoal que está nesse meu grupo. São ex-alunos, gente que não pode pagar, né? E aí, eu tenho um colega do mestrado que, quando soube, falo, não, eu quero te ajudar. Uma colega também, ele dá administrativo e ela dá constitucional. Eu falo, não, eu quero te ajudar. Pô, deixou dar aula lá e tal. Eles me ajudam também. Eu dou penal, processo penal e legislação e eles dão um constitucional administrativo. Sim, massa. Então, faço lá esse trabalho. Pessoal que estiver assistindo, né? Vai me adicionar lá no Instagram. Vieira Mackey. É arroba prof. Arroba prof. Vieira Mackey. Adiciona lá e chama no direct e a gente ajuda lá como precisar, né? Tira dúvida. Eu gosto muito. Eu tenho o maior prazer, respondo a hora que for. Não fico assim, ah, vou recolher. Manda mensagem lá, gurizada. Manda mensagem lá. Se quiser tirar dúvida, direito penal, processo penal, a gente responde com o maior prazer. Bom, você está no setor de inteligência. Há uma preocupação maior, por exemplo, quando vocês recebem um preso que tem uma fama, por exemplo, você falou, ah, pega um ex-governador que já foi preso, pega um, alguém, algum político. Teve agora também Gabriel Monteiro, grande repercussão, teve Roberto Jefferson, enfim. Há uma preocupação diferente, maior, quando você vê alguém famoso, assim, ou até um líder de facção que já falou, né? Sim, acredito que sim, né? Mas isso fica mais na esfera de quem está envolvido diretamente ali com o preso, né? O diretor, coordenador de área, a gente se identificar algum tipo de vulnerabilidade vai assessorar o cliente, né? Que no nosso caso é a secretária, vai assessorar ela para que ela possa tomar decisões mais adequadas ou com menos possibilidade de erro, né? Essa que é, na verdade, a função da inteligência. Você já teve que lidar com o preso, não líder de facção, mas o preso por corrupção, o preso... Sim, mais na época que eu estava na tornozeleira, né? Eu tive alguns nomes... Usa muito tornozeleira falando nisso? Burlar em que sentido... A tornozeleira, ela não é feita para evitar fuga. Entendi. Ela é para o preso que já está numa última etapa da ressocialização. É o cara que vai sair para trabalhar, né? É o cara que já está cumprindo ali um regime aberto. Ela não foi feita para impedir fuga. Essa não é a finalidade. A finalidade dela é monitorar se o cara está cumprindo direitinho aquela condição que ele tem, né? Se ele não está desvirtuando o benefício que ele tem. Essa é a finalidade. O cara tem que querer ficar com ela na perna, porque senão ele arrebenta. Ela é de borracha. Ele arrebenta naquilo que ele quiser. A tornozeleira em si é um plástico duro, né? Com a tecnologia dentro dela. A cinta é de borracha. Então, pô, qualquer faca corta, corta... É, então o cara que, por exemplo, vai burlar, ele está sendo meio estúpido, porque tem que estar no processo final ali para... Ele já está no processo final. Ele já está no processo final. E aí você pode fazer voltar. Eu lembro que eu tive um monitorado que ele chegou lá todo arrependido que ele havia cortado a tornozeleira. Aí eu falei, pô, cara, por que você fez isso, cara? Ele disse, não, eu briguei com o meu filho e meu filho disse que eu era... que ele não tinha orgulho de mim, porque eu era ex-preso e eu estava de tornozeleira. Aí eu, na hora, fiquei com raiva e cortei. Mas me arrependi e tal. Estou aqui para arcar com o que tiver que ser. Aí eu fui... Na época, tinha uma psicóloga, porque a gente trabalhava dentro do patronato, na época. E aí eu falei, cara, olha só, vou reinstalar a tornozeleira, mas você vai trazer teu filho aqui para conversar com a psicóloga. Vem você, vem teu filho conversar com a psicóloga e ela vai atender vocês. E o que ela disser, vocês vão fazer. Você vai conversar com ele primeiro, você vai conversar com você, você vai conversar com os dois juntos, não sei, eu não sou psicóloga, mas ela é. Então, traz ele aqui, vou reinstalar a tornozeleira e pronto, eu reinstalarei a tornozeleira dele e ele seguiu. Eu não me lembro, não sei se ele voltou com o filho ou não para esse atendimento, que seria fundamental, né? O filho falar isso para um pai, né? Que não tem orgulho do pai, porque o cara está de tornozeleira. Tem que ser resolvido, né? Tem que ser tratado, né? Você já teve alguma citação na sua folga? De reagir? De reagir? Não, não, de folga não. Nunca tive, graças a Deus, nunca tive nenhum problema na folga, que eu precisei disparar minha arma, repelir injusta agressão, nunca tive, graças a Deus. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti